Dávila, seguinte, a gente viu aí na reportagem da Soraya, a agricultura mais uma vez puxando o PIB brasileiro, trazendo bons números, e aí fica a seguinte pergunta, como que a reforma tributária deve beneficiar esse setor, né, Dávila? Olha, Paulo, é bom dizer uma coisa, tanto a indústria quanto a agricultura estão em atividade econômica no nosso mesmo Brasil, com os mesmos problemas que nós temos na questão tributária, a questão regulatória, e por que que o agronegócio teve um desempenho extraordinário? O PIB cresceu 21% no agronegócio e a indústria continua capenga. Por quê? Porque o agronegócio é o único setor da economia exposto à competição internacional. Por isso, a importância da abertura econômica não é com política protecionista, não é com subsídio, não é com reserva de mercado, que nós vamos ajudar a indústria nacional, nós temos de preparar a economia brasileira para competir no comércio internacional. Esse é o exemplo que o agro está dando para o resto do Brasil. Quando a economia brasileira está exposta à competição internacional, como é o caso do agro, o que acontece? A economia cresce, a economia se torna mais competitiva. E os dois grandes desafios que nós temos para termos crescimento sustentável do PIB é aumento de competitividade e aumento de produtividade.